Dos 35 vereadores da casa, seis não vão terminar o mandato, que vai até 2020. Cajuru garantiu uma vaga no Senado. Alisson Lima, Vinícius Sirqueira, delegado Eduardo Prado e Cairo Salim, que era suplente de Elias Vaz, foram eleitos deputados estaduais. Elias Vaz vai ocupar uma vaga na Câmara dos Deputados em Brasília. Dos seis vereadores que vão sair, só um fazia parte da base de apoio ao prefeito. Os outros cinco se destacaram aqui pelo enfrentamento ao governo municipal. Com as mudanças, a oposição fica enfraquecida. Elias Vaz foi um que trouxe à tona diversas denúncias de irregularidades, principalmente na saúde. Ele se despede da Câmara depois de cinco mandatos. A população quer uma Câmara independente, quer um poder legislativo independente. Foi esse o recado que, na verdade, a população deu. E é preciso recordar que, na última eleição, nessa casa aqui, de 35, só 12 votaram. Voltaram para casa, só 12. Então, acho que é preciso os vereadores entenderem aqui que não é sendo submisso ao prefeito que eles vão atender os interesses da sociedade. Doutor Jean assume a vaga de Elias. Alfredo Bambu, a de Cajuru. Denício Trindade vem para o lugar de Alisson. Álvaro, da Universo, vai ocupar a cadeira de Eduardo Prado. E Divino Rodrigues é o suplente de Vinícius Cirqueira. Aqui vai ficar de boa. O prefeito vai fazer o que quer aqui, né? Eu acredito que o prefeito vai ter sossego, não. Eu acho que quem está entrando agora vai entrar para derreter, viu? E nós vamos estar junto com eles. Nós vamos estar junto com eles.